Olha, eu vou levar de... Ah, tá tá gajãnculo, tem a ver... Manda, manda aí! Ah, vai lá! Olha lá, vai lá! Olha, não é? Olha aí, olha aí! Ah, olha aí! Olha aí, olha aí! Olha aí, olha aí! Você pode vir aqui? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.